Veja os destaques da edição de hoje do Repercussão Notícias. O Hospital de Igrejinha organiza mutirão para doação de sangue. Rolante promove a oitava edição do concurso fotográfico municipal. E veja também as tarifas da Corsan terão reajuste em outubro. Hoje é terça-feira, dia 8 de setembro de 2020 e o Repercussão Notícias já está no ar. Música Oferecimento Imobiliária Brasil. 35 anos transformando seus sonhos em realidade. Facate. Escolha qualidade e escolha facate. Clipe. Simplifique. É clipe. Olá! O Hospital de Igrejinha organiza mutirão para doação de sangue. O Hospital Bom Pastor de Igrejinha está organizando mutirão para doação de sangue na próxima terça-feira, dia 15 de setembro. Os doadores serão encaminhados ao Hemocentro de Porto Alegre. Segundo a Casa de Saúde, os interessados devem entrar em contato com o hospital pelo e-mail agtrans.com.br informando o nome, RG e telefone. A coleta respeita todas as normas de distanciamento e a prevenção ao Covid-19. Rolante promove a oitava edição do concurso fotográfico do município. Estão abertas as inscrições para mais uma edição do concurso fotográfico Um Olhar Sobre Rolante. Adaptado à nova realidade em tempos de pandemia, o tema do concurso será Um Olhar da Minha Janela. As inscrições vão até o dia 3 de novembro e serão 100% online, através da página do Facebook própria do evento. Diferente dos outros anos, em que havia uma exposição presencial, a edição de 2020 vai acontecer em um ambiente virtual. Pelo júri popular, vencerão as fotos que tiverem um número maior de curtidas. Ao todo, o concurso contará com quatro categorias. Profissional, Amador, Infanto Juvenil e Ciclo Fotografia. Tarifas da Corsan terão reajuste a partir de outubro. Em decorrência da pandemia, o reajuste anual das tarifas de água e esgoto da Corsan entra em vigor em outubro. No caso dos municípios que pertencem à área de cobertura da Agessan, os valores de reajuste não cobrados nos meses de julho, agosto e setembro serão distribuídos pelos próximos nove meses, contados a partir do dia 1º de outubro deste ano. A relação dos municípios conveniados pode ser consultada no site da Corsan. A tabela tarifária está disponível para consulta no site e também nos escritórios locais da companhia. Fique agora com as notícias do Vale dos Sinos. Oferecimento Hora do Pastel. Seja mais um franqueado de sucesso. Trio ofertas. Em breve, os melhores descontos da região. Acidente com caminhão causa lentidão na RS-239 em Nova Arts. Um caminhão Scania com placas de Santo Antônio da Patrulha perdeu o controle no final da manhã desta terça-feira, dia 8 de setembro, no quilômetro 40 da RS-239 em Nova Arts. Segundo o depoimento do próprio motorista, ele teria tentado desviar de um outro veículo na rodovia quando atingiu o canteiro central e saiu da pista. O caminhão então rodopiou e a cabine se desprendeu da carreta. O condutor, que havia feito uma entrega de britas em Novo Hamburgo, não se feriu no acidente. A polícia rodoviária estadual esteve no local. Até a retirada do veículo, o trânsito ficou lento, mas sem engarrafamento. Luísa Barbosa é vice-campeã de um dos principais festivais nativistas do Rio Grande do Sul. A jovem Luísa Barbosa, de Sapiranga, conquistou o segundo lugar neste final de semana na 27ª Tertúlia Musical Nativista de Santa Maria, considerado um dos maiores festivais nativistas do estado. O evento ocorreu de sexta-feira até domingo. Em razão da pandemia, a edição de 2020 ocorreu de forma online. Mesmo à distância fisicamente, as apresentações emocionaram. O evento foi realizado pela Prefeitura de Santa Maria por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e teve a transmissão pelo Facebook e YouTube do Teatro 13 de Maio. O resultado final foi divulgado na noite de domingo e a intérprete sapiranguense arrematou para o município o segundo lugar na categoria geral, com a música Num Rancho à Beira do Mundo, de Bianca Bergman e Igor Silveira, interpretada por ela mesma. E o Repercussão Notícias de hoje fica por aqui. Para ficar ligado e informado, acesse os nossos sites que aparecem aqui na sua tela. Voltamos amanhã com mais informações para você. Boa noite e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho